Música Começando a edição desta quarta-feira de cinzas aqui do Jornal da TV SB Notícias Hoje é dia 6, 6 de fevereiro de 2019 A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região Você participa aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp Se você tiver alguma crítica, reclamação, os problemas aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, isso, e ainda clique aí no sininho Para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal E a gente começa o Jornal da TV SB Notícias mostrando esse baita susto, veja só o que passou esse motorista Foi na madrugada de terça-feira para quarta, nesta madrugada, olha só pessoal Um jovem de 21 anos acabou perdendo o controle de direção do veículo quando o carro travou Bateu na grade de ferro da ponte e caiu no ribeirão dos Toledos, aqui em Santa Bárbara do Oeste O acidente ocorreu na Avenida Silo, ali próximo do Centro Social Urbano O motorista teve apenas um arranhão em uma das mãos A sorte, a sorte é que o motorista não sofreu nada, apenas danos aí para o veículo E caiu com as rodas para baixo Então olha só, esse rapaz ele saiu quase ileso, se não fosse o arranhão aí em uma das mãos Um baita susto, agora ele aguarda a retirada desse veículo através do guincho E moradores da Vila da Inese, aqui em Santa Bárbara do Oeste, cobram à Prefeitura A roçagem ali da Praça Augustino da Inese É como a praça é entre as duas cidades, a Americana e Santa Bárbara do Oeste Veja só a situação, apenas a Americana é que fez o serviço E do lado ali de Santa Bárbara do Oeste, o mato chega a cobrir os bancos Além também da podagem das árvores e a falta de iluminação Teve até cobra que foi encontrada ali, já já a gente vai mostrar a imagem Pode mostrar agora lá, veja só, essa cobra foi encontrada, olha só Nesta praça, Praça Augustino da Inese Então o pessoal ali pede providências o mais rápido possível A última vez que uma equipe da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste apareceu por lá Foi no mês de julho do ano passado E a grama já está até crescendo já para o lado de Americana E até agora, Santa Bárbara do Oeste, nada Então pede aí providências o mais rápido possível Os moradores pedem socorro ali nesta localidade Olha, se você tiver algum vídeo de uma situação aí do seu bairro Entre em contato aqui com a gente, mande fotos Você é o nosso repórter por um dia E olha, um motorista de uma carreta que trafegava, passava ali pela avenida da Usina Silos Ali no sentido da Usina Silos, na rua Tupis, no Jardim São Francisco Sofreu um mau súbito Foi no início da tarde de ontem Um veículo descontrolado bateu em um poste Invadiu ali o canteiro e acabou parando entre algumas árvores Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao pronto-socorro o doutor Afonso Ramos E a gente fecha o Jornal da TV SB Notícias com essas lindas imagens de Piracicaba É o rio Piracicaba, nível muito alto Ontem as pessoas puderam participar do Carnaval de Pira Olha só que imagem linda, né? Um rio cheio Muito bem, tá aí, ó E com essas imagens eu tô me despedindo Até amanhã, se Deus quiser Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil No AM 690 BAM 10 BAM 10 Opoio 3 2 0 4 5 0 Legenda Adriana Zanotto